A Casa da Caridade, Nath e Daniel, é fruto de um sonho, mas não um sonho que se sonha sozinho. É fruto de um sonho coletivo, um congraçamento de almas, de seres que unem seus dons individuais para construir uma realidade diferente para o próximo. E que dons são esses? O dom de conversar com entes queridos que já se foram e trazer mensagens que vão revolucionar a vida de pessoas, tirando delas o foco da dor e entregando a elas o foco da gratidão. Esse dom é fundamental na nossa casa, mas não apenas ele. Temos também o dom de ver no outro ser igual, o dom de ver a dor de uma mãe que não tem uma única peça de roupa para entregar a seu filho que já está chegando. E temos o dom de buscar o alívio para essa família, entregando-lhe um enxoval e uma palavra de conforto. Também temos o dom de ver pessoas morando em condições insalubres, sem dignidade e sem atero básico, como a comida no prato. E vemos essas pessoas e não nos conformamos. E entregamos uma cesta básica, um cobertor, um botijão de gás ou um remédio. E sim, um abraço fraterno. Temos até o dom de saber que as crianças têm sonhos de comemorar seus aniversários com bolo, brinquedo e sanduíche. E adquirimos o dom de fazer esses sonhos virar realidade. São tantos outros dons desse congraçamento de almas na casa de caridade de Inácio Daniel. E se tivermos o dom de te inspirar, você também vai adquirir o dom de inspirar outros a fazer o bem. Te convidamos a conhecer esse e outros dons. Te convidamos a reconhecer nesses dons aquele que te toca no fundo da alma. E que passe a externá-lo também, fazendo do seu dom um alívio para o irmão. Daí você vai entender que o dom de fazer o bem a outro faz bem a nós mesmos. Música Música